Não, não, eu só vou ter que dar um recadinho aqui por... Galerinha, olha só, eu vou fazer um pacto com vocês aqui, tá? Se eu pegar alguém encostando no celular da minha aula, encostando no celular, eu vou pedir para a coordenação para explicar por que encostou no celular, tá? Porque já desde a primeira aula, um aluno ou outro, não é sempre as mesmas pessoas, vai lá e eu vejo que fica passando mensagem, não sei lá, fazendo que merda no celular, porra! Que bosta! Então eu quero que se vocês tocarem na merda do celular, eu vou pedir para o coordenador, tá? Beleza? Então não toquem na merda do celular da minha aula, porque eu não preciso dessa bosta. Outra, ainda se eu pegasse o celular e usasse ele para ir no Google, porra! Aí vai lá no Google e digita alguma coisa e vê lá o que está rolando, porra, aí eu ia fazer um uso inteligente para caralho do celular. Mas quando fica paquerando ou vendo, sei lá, o quê nessa merda, está destruindo o teu futuro. Outra, eu também vou pedir para que vocês se sentem adequadamente, infelizmente, infelizmente, às vezes, tu está sentado de lado, soltando uma palavrinha ou outra com a pessoa do lado, vai arrebentando o teu aprendizagem. Não é impossível não ter consequências na tua vida. E tu vê, no começo do ano eu nem falei nada para ver se a galera ia ter a maturidade para não precisar escutar isso. Mas eu vi que não rola. Me perdoem a grande imensa maioria que não precisava escutar isso. Vamos! Todo mundo sentadinho na sua carteira fazendo o seu exercício virado para a sua solução.